Estas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um prédio de cinco andares desabou sobre um ônibus que passava pelo local. De acordo com os bombeiros, pelo menos nove passageiros morreram na tragédia e os outros ficaram feridos com gravidade. O edifício na cidade de Guangzhou, a sudoeste de Seul, desabou repentinamente quando estava prestes a ser demolido. A estrutura cedeu e os escombros cobriram o ônibus, levantando uma nuvem de poeira. Dezessete pessoas estavam no coletivo. Os trabalhadores da demolição já haviam sido retirados do local. A causa do acidente não foi imediatamente esclarecida e a polícia iniciou uma investigação sobre o caso. Chung Monggyu, presidente da HDC Hyundai Development Company, a empreiteira envolvida, visitou o local para se desculpar. A empresa garantiu que vai dar apoio às vítimas e aos familiares. O presidente Moon Jae-in prestou condolências aos afetados pelo desastre e pediu uma investigação completa do caso. O maior desastre em tempos de paz na Coreia do Sul envolveu o colapso de uma loja de departamentos em 1995, quando mais de 500 pessoas morreram.